Música Está garantida a compra de livros didáticos impressos, além da versão acessível para o público com deficiência, além de objetos digitais destinados ao apoio ao estudo da educação básica pública brasileira a partir do ano que vem. Nesta semana o FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, anunciou o investimento de aproximadamente 1 bilhão 127 milhões de reais para aquisição de mais de 137 milhões de exemplares de 25 editoras brasileiras. O material vai beneficiar alunos do ensino fundamental e do ensino médio e vão ser adquiridos pelo governo federal mais de 2.500 títulos de livros brasileiros. Após a negociação do Ministério da Educação, cada exemplar vai ser comprado pelo valor médio de R$ 7,63. Cada exemplar deve ser aproveitado por pelo menos três anos, quando o aluno vai devolver ao final do ano letivo o exemplar para a escola. Somente livros de alfabetização das séries iniciais do ensino fundamental, além de livros de sociologia e filosofia do ensino médio e de língua estrangeira, não precisam ser devolvidos ao final do ano letivo. De Brasília, Daniela Almeida.